Nós vamos dar uma pausa para falar de um outro tema que tem chamado muita atenção, que é a questão dos precatórios. Nós estamos em contato com o Darcy de Matos, que é deputado federal pelo PSD de Santa Catarina e relator da PEC que prevê esse parcelamento dos precatórios. Deputado, boa tarde. Boa tarde a todos da Jovem Pan, prazer falar com vocês. Bem, deputado, eu queria saber como é que fica agora a proposta da PEC dos precatórios e que a proposta original apresentada pelo governo teve uma repercussão muito negativa. Muitos economistas, analistas falam que seria um calote nessa dívida que é determinada por sentenças judiciais. E o governo fala que é inviável, dado o peso que teria no orçamento a partir do ano que vem. Quais as mudanças possíveis? O que deve ser colocado em discussão mesmo no Congresso? Olha, a grande verdade é que nós temos um problema que está colocado na mesa. Houve um acréscimo absurdo de 2021 para 2022, de praticamente 35 bilhões. Pulou de 54 para 89 bilhões. Como é que pagam esses precatórios? Recurso da onde? Nós não temos condição financeira e nem jurídica. Portanto, a PEC 23 dos precatórios são uma solução imediata para o governo para que nós possamos manter o caixa para bancar as políticas discricionárias, que são as políticas públicas, e, sobretudo, o auxílio Brasil. Porque nós temos crianças e idosos no Brasil que estão passando fome. Portanto, ela é constitucional. Eu acabei de ler um relatório na CCJ, a oposição pediu vistas. E é possível que, na quinta-feira à tarde, após a sessão ordinária em plenário, nós voltamos à discussão e vamos votar a PEC na CCJ. E ela vai para uma comissão especial e, posteriormente, para o plenário da Câmara. Essa é a solução que o governo entende. Nós não estamos criando nada de novo. Ou seja, o artigo 100, em parágrafo 20 da Constituição, já criou esse mecanismo legal na Constituição, que é do parcelamento dos precatórios. Nós estamos simplesmente calibrando, ampliando esse percentual, que chega a 3% do parcelamento dos precatórios, porque a linha de corte vai ser acima de R$ 455 mil. Ou seja, acima de R$ 455 mil vai ser parcelado. Abaixo, não vai ser parcelado. Agora, deputado, isso não vai criar um outro problema mais à frente, que é o acúmulo dos precatórios. O próprio ministro Paulo Guedes já antecipou que a tendência é de um aumento do volume dos precatórios também nos próximos anos. Nós temos algumas estimativas que falam em um aumento muito acentuado mesmo, acumularia uma dívida do governo que tem impacto sobre a situação fiscal do Estado, que potencialmente é uma dívida que vai crescendo e que em algum momento era de ser paga. Primeiro, esse aumento absurdo de 2021 para 2022 foi consequência das ações referentes ao Fundef, que foram empedradas há muitos anos. Então, é preciso buscar uma alternativa. Veja, a nossa PEC, que é fundamental, independente da negociação com o CNJ, andar ou não, ela também cria um fundo que vai capitalizar recursos para ajudar a pagar os precatórios e muda o indexador. O indexador hoje é o IPCA. O IPCA dá 9,8. Nós vamos mudar o indexador para a Selic, que é 5,25. Quer dizer, o governo cobra em Selic e paga em Selic. Nada mais justo. Então, não há outra alternativa. Eu espero que o mercado entenda. A oposição é contra tudo e contra todos. A oposição do governo PT, em 2009, aprovou um projeto, uma PEC, prorrogando, parcelando em até 15 vezes os precatórios dos estados e municípios. Quer dizer, também já se utilizaram desse mecanismo. E não há outra alternativa. Por exemplo, me parece que tem aí uma PEC, colhendo a assinatura do deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, para retirar os precatórios do teto de gastos. Mas o governo, o Ministério da Economia, não aceita essa providência. A providência adequada, que nós entendemos ilegal, é exatamente o parcelamento dos precatórios. Agora, há um entendimento aí que também seria um drible no teto de gastos, inclusive pela possibilidade de se utilizar esse fundo. Pagamentos antecipados decorrentes da utilização desse fundo ficariam fora do teto mesmo? Olha, esse fundo é fundamental, porque ele vai auxiliar na captação de recursos, de alienação de imóveis da União, alienação de participação societária de empresas, outorgas, dividendos, enfim, para exatamente ajudar a bancar o pagamento desses precatórios que tem aumentado absurdamente nesses últimos anos. Então, nós entendemos que não há outra alternativa. Tem a alternativa de retirar do teto de gastos, mas o governo não assente esse mecanismo. E nós estamos discutindo aqui com os parlamentares. Numa votação de retirada de pauta pouco na CCJ, nós vencemos por ampla maioria. E eu tenho certeza que a gente vai fazer algumas adequações nessa PEC na Comissão Especial, mas ela tem plenas condições de tramitar e de ser aprovada em plenário muito breve. Agora, qual é a estimativa do quanto que se deixaria de pagar no ano que vem com esse parcelamento nos valores acima de R$ 455 mil? Olha, nós vamos parcelar os grandes débitos. São acima de R$ 66 milhões, dá R$ 47 contribuintes. E a linha de R$ 455 mil dá em torno de R$ 8 mil que entraram no parcelamento. Então, isso significa 3% do montante dos precatórios. Nós não temos condição de bancar esse acréscimo de R$ 35 bilhões que houve de 2001 para 2022. Portanto, nós vamos parcelar parte desse aumento exatamente para que a gente se mantenha no teto de gastos e possa ter caixa para bancar os programas essenciais, porque despesas discricionárias são programas essenciais no dia a dia do Brasil. Inclusive, entra aí o Auxílio Brasil, que é fundamental, que nós pretendemos implantar muito em breve aqui através da Câmara e do Poder Executivo. Agora, deputado, o senhor acha que é possível aprovar essa proposta da PEC dos precatórios com essa resistência? O senhor disse que a oposição pediu vistas? Sim, a oposição cria obstrução. Ela se utilizou desse mecanismo quando esteve no governo por 13 anos, mas tem um problema que está na mesa que não foi criado por nós e tem que ser resolvido. E eu tenho a plena convicção de que, sob a liderança do presidente Arthur Ira, nós vamos aprovar na comissão especial com celeridade e também em plenário, porque essa é a única alternativa legal e racional para resolver esse problema do absurdo aumento dos precatórios de 2021 para 2022. Perfeito. Nós ouvimos aqui o deputado Darcy de Matos, deputado federal pelo PSD de Santa Catarina, relator da PEC dos precatórios. Deputado, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pama. Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.